Música 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 Tchau. Essa foi a minha bebe. Que eu encherluia. Passa aqui. O que você está aqui? Eu acho que é muito bom. O que é isso? Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é muito bom, Ana? Não lembrem o que é a mão de uma 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 mão. O que é a a esfera? A primeira, isso está me abalhando... Ah, já vamos fazer. My name isle de uma mão de uma mão de uma mão de uma mão... É bom. Você está comendo tudo agora? É bom. 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 Obrigado pela França. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela França. Obrigado por todos os anos. Nós estamos aqui. E aqui também. As pessoas estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Estados Unidos, Canadá, França e Haiti. Eles estão aqui. Nós conhecemos os outros países. Os outros países do Mexique. Os outros países do Cuba. na gai se tuco de me espécial man la france canada les etas unies pei a iti capote salse capo o confonto pilier que eu li é nosso chaque eu abbaio avec le persia ville berlin é a sa peguei france na ver se aderir que me contou a vici a vô la promessa para londia do ebida de vila ojo no kéfi até 15 anos na semana que virem do de voalá se treni A gente vai estar aqui no Instagram, eu não vou só apoiar a FEDNAEL, mas eu vou apoiar a todos os que eu amo. Mas FEDNAEL é uma pessoa que eu amo especialmente, mas não é que não esqueça de postar a todos os que eu vou fazer. Obrigado a FEDNAEL e a FEDNAEL. A FEDNAEL é uma pessoa que eu amo especialmente. Obrigado a FEDNAEL e a FEDNAEL. Eu estou muito animada. É uma classe que você quer. Ela está em uma casa. Ela está! Eu não sei porque eu não conheço a FEDNAEL. Obrigado a Bairling, a Terri Tovi, a Obrigado a Madame Natacha, a Madame Bairling, a quem é sempre aqui para ver a superiors e a camp. Obrigado a Planet Info. Então, eu estou muito feliz hoje, mesmo que eu não encontrei a França, mas eu não tenho chance de entrar na França Eu acho que a gente vai fazer isso aqui. Vocês vão fazer o Canadá, todos os outros dos Canadá. Eu quero agradecer porque vocês têm um trabalho. Obrigado. Você tem um pouco de coisa para fazer? Sim. A partir de todo o que vocês estão aqui, o mundo que vive aqui, o mundo que vive aqui, o mundo que vive, o trabalho, o sábado, o mundo que vive, e aí o meu nome é natural natural e para merecer isso e para estar lá ou realmente, para estarmos no choc não tem a oportunidade mas é uma recompensa do trabalho então eu mesmo, eu estou aqui o trabalho, continue com isso e aí, todos os meus E eu quero agradecer a todos os fanáticos que vocês estão se amando, continue, compartilhe o projeto, supporte o nosso caminho. E eu quero agradecer a todos os trabalhos, a neta de info, FBI, Cláudio Median, Baradi Oficial, L'Ovdu 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 Tivi, Keshou, Freque Sayo, a pê nhau parquet bel cabal, tout moun sa yo, se fete blame yo 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 yo, Fegucitasyon a lo lá, desde todo o fechou. Natif mesi avec Tim La Fosta, mou me kadoa, mesi, spésyalman, vek Berlin, e Lotio osi, Santiu telombable, nou fejalo, mou men, no pil. Mousi, valaっぱ ki, Sao, natif mouni yo, mersi, Natif babay. E nou te podan ouwe non, e reuni avec nou, nou manje ansam, Nós nos falamos e nos falamos e nos falamos. Nós nos liamos juntos. E vamos profitar de todos nós. Big Over com Flo. Beaudies and Grimes Girl. Obrigado por sua participação. Obrigado, Magda, por sua participação. É o ano de aniversário. É o ano de aniversário. Vamos aproveitar para continuar com você. Vamos agradecer. Obrigado por todos os trabalhos. Obrigado por todos os trabalhos. Os meus amigos que estão fazendo o dia de prazo. Obrigado por todos os seus amigos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Muito obrigada. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Para nos convivermos para uma bela história. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Eu tenho que ser feliz. Ok. Nós estamos bem felizes. Tchau, gente. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Próximo? Próximo? Próximo. Quero dizer... Tenho aí, senhor. Eu sou o único. Uma mais. Ai, Lord. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.